Nós vamos abrir a edição de hoje com uma triste despedida. Morreu hoje a cantora e maior estrela do rock nacional, Rita Lee. A cantora de 75 anos lutava contra um câncer de pulmão diagnosticado em 2021. Após o tratamento, ela foi curada da doença, mas estava em recuperação. Ao vivo, direto da capital paulista, eu vou chamar agora o repórter Alain Ribeiro, trazendo mais informações da morte de Rita Lee. Alain, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Ortevá. Boa noite a todos que nos acompanham. Os fãs de Rita Lee foram surpreendidos no finalzinho da manhã de hoje com essa triste notícia. Ela que era uma cantora criativa, irreverente, sempre aí lutando por questões que, para a época dela, eram muito vanguardistas. Como você bem disse, Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e seguia no tratamento com imunoterapia e radioterapia. A família da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais de Rita Lee, comunicando o falecimento no dia de ontem, em casa, ao lado dos familiares. O velório vai ser aberto ao público no Planetário do Parque do Ibirapuera, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Rita Lee era paulistana da Vila Mariana, aqui na capital paulista, e ela tinha uma relação afetiva muito grande com o Parque do Ibirapuera, que fica nessa região que ela chamava carinhosamente de Floresta Encantada. Ela viveu em um sítio no interior de São Paulo nos últimos anos, depois de ser diagnosticada com câncer. Ao todo, foram 40 álbuns, sendo seis dos mutantes e 34 de carreira solo. O título de rainha do rock brasileiro veio quase que naturalmente, mas ela achava muito cafona, preferia a padroeira da liberdade. Ela ganhou o Grammy Latino em 2001, como o melhor álbum em língua portuguesa, com o álbum 3001. Além disso, Rita Lee foi a brasileira que mais vendeu discos em toda a história do país. Jorge Vá, eu volto com você aí no estúdio.